Música Sou Luca Peregrini, desde 1992, sou professor da Faculdade de Desenharia da Universidade de Pavia, onde sou atualmente responsável do Laboratório de Micro-ondas e ensino campos eletromagnéticos e medidas de micro-ondas. Sou membro sênior do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos e membro da Associação Europeia de Micro-ondas. Dirigi vários projetos de pesquisa com empresas nacionais e internacionais e sou autor de 270 publicações científicas, relativas principalmente aos circuitos de micro-ondas e de antenas. Fui contatado por Pedrini porque tinha a necessidade de realizar uma máquina de micro-ondas para a elaboração de placas de mármore e de granito. Durante os meus estudos em engenharia eletrônica, tive a oportunidade de estudar campos eletromagnéticos e micro-ondas e descobri que este ramo da engenharia me interessava em modo particular, mesmo porque existem muitos fenômenos aos quais dedicar muito esforço e experimentações. As micro-ondas são um tipo particular de radiação eletromagnética, que na realidade usamos normalmente em maneira inconsciente, porque qualquer sistema ou muitos sistemas que nós usamos são baseados no uso das micro-ondas, por exemplo, os sistemas de telefonia celular, o forno de micro-ondas da casa, os sistemas de controle do tráfego aéreo através dos radares e os sistemas de navegação que usamos normalmente nos nossos carros, o que funciona com as radiações de micro-ondas. As micro-ondas, há vários anos, encontram aplicações a nível industrial, sobretudo no aquecimento e na secagem dos materiais. E, não obstante as altas potências em jogo, as micro-ondas são seguras, porque as máquinas são projetadas com sistemas de blindagem para prevenir a propagação das micro-ondas fora da máquina. O uso das micro-ondas não tem somente uma vantagem em termos da eficiência energética, mas tem também uma grande vantagem pelo fato que o aquecimento mais rápido e a secagem mais rápida da resina permite o polimento nas linhas, e isto reduz muito as movimentações ao interno da instalação, aumentando geralmente a eficiência da própria instalação. Depois de alguns anos que estamos trabalhando sobre essas máquinas, não estamos mais na fase de teste, e não obstante isso, continuamos as atividades de desenvolvimento e de pesquisa para melhorar a eficiência da máquina e para melhorar a eficiência geral do sistema de trabalho. A introdução da instalação de micro-ondas para a resinagem permite, então, mais uma vantagem ligada à reutilização dos espaços. Aquilo que estamos vendo é uma velha instalação industrial no interior da qual será introduzida uma instalação de resinagem com o uso de micro-ondas. A máquina de micro-ondas de Pedrini é projetada e realizada em maneira tal que, durante o funcionamento, as micro-ondas são totalmente contidas no interior de uma caixa de metal, com segurança total para os operadores. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto